Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência com a faculdade de pedagogia. Se você tá chegando aqui agora, eu sou a Júlia Benevento, eu sou empreendedora, estudante, universitária e dona de casa e esse canal é sobre a minha vida. Então, se você se interessa por estudos, empreendedorismo, rotina de casa, seja muito bem-vindo e já se inscreve, tá bom? E sim, eu sou estudante universitária, atualmente eu tô cursando a minha segunda graduação e o curso é nutrição, mas eu fiz pedagogia. A minha história com a universidade começa lá atrás, quando eu entrei na primeira vez na universidade, eu não sabia o que fazer e escolhi o curso dos indecisos, que era o que? Administração. Só que, um ano depois, eu tranquei a administração e essa é muito simples de responder o porquê. Eu não queria fazer aquilo, eu tava indecisa, não sabia o que eu queria fazer da minha vida e ora, sinceramente, o conselho que eu te dou agora, se você tá assistindo esse vídeo e tá indeciso e que curso fazer, não faz nenhum. Então, senta, relaxa, esfria a sua cabeça e daí, quando você tiver uma noção do que você quer fazer da sua vida, você vai e você faz. Mas esse era só um conselhozinho, assim, que eu queria deixar aqui no ar. Enfim, eu fiz a faculdade de pedagogia, apesar do que tá escrito aí no título que eu desisti do curso. Eu desisti da pedagogia de uma forma geral, eu nunca fui exercer a profissão, mas eu me formei, eu completei a graduação. Eu acho importante ressaltar aqui que o curso em si, ele é lindo, assim. Eu amei fazer pedagogia, são três anos de curso, é um curso relativamente barato e as matérias, pra mim, foram ótimas. Eu sei que nem todo mundo... Gente, tem uma gata aqui no meu colo, tá? Eu sei que nem todo mundo vai se identificar com os conteúdos que são dados na faculdade de pedagogia. Mas, pra mim, que sou uma pessoa curiosa sobre história e sobre psicologia, eu achei interessantíssimo todas as matérias que eu tive. Eu amei estudar pedagogia. Não por acaso, eu sempre fechava com notas do 8 pra cima e eu fechei com o TCC com uma nota 10. E foi aí que os problemas começaram. Sim, depois que eu me formei, né? Fiz o TCC, tirei uma nota ótima, fiz a minha colação de grau, peguei o meu diploma e daí fui pesquisar trabalhos. Por quê? Eu já era empreendedora, eu comecei a empreender no meio da faculdade de pedagogia. Então, foi ali do terceiro pro quarto semestre, bem no meinho mesmo. E daí, quando eu me formei, a minha empresa estava muito bem. Só que eu tinha me formado e eu fui, obviamente, sondar o mercado de trabalho. Porque nada que esteja bom, que não possa melhorar, não é mesmo? Então, eu pensei, vou ver se eu encontro um emprego que me deu um dinheiro bacana. Foi aí que me veio a maior decepção. Por quê? Todos os empregos que pagavam o piso salarial, que na época era, acho que, 900 reais. Era, tipo, metade do que eu estava ganhando como empreendedora. Todos os empregos que pagavam o piso exigiam experiência como professora em sala de aula. As vagas de emprego que eu conseguia encontrar, que me aceitavam, sem ter nenhuma experiência, eram vagas de auxiliar. E aí, começa o primeiro ponto. Na faculdade, a gente é orientado a não aceitar a vaga de auxiliar. Porque a vaga de auxiliar, ela é uma vaga, agora, acho que exige o curso de pedagogia. Mas, na época que eu fiz, não exigia. Então, o que diferenciava o professor do auxiliar é que o professor era pedagogo e o auxiliar, não. Pelo amor de Deus, eu não sei como está a legislação agora. Então, se você é pedagoga e está como auxiliar porque te exigiram isso, desculpa, eu estou falando coisa errada aqui. Deixa a sua experiência aí nos comentários, tá bom? Mas, para resumir essa questão financeira, todos os locais que eu procurava emprego, eu só conseguia encontrar vaga de auxiliar para mim. Eu não conseguia nenhuma vaga como professora. E, no contraponto, eu tenho várias amigas que passaram a faculdade inteira trabalhando como auxiliares. E, quando graduaram, pegaram o diploma, conseguiram ser promovidas para professora. O salário delas era o piso salarial da profissão de pedagogia, que, na época, para mim, era um valor muito baixo comparado ao que eu já recebia como empreendedora. E eu comecei a prestar atenção na rotina dessas minhas amigas que estavam efetivadas como professoras. E, assim, principalmente uma em específico, que ela anda sempre comigo. A gente fazia um curso juntas e eu ficava observando que ela dava aula das 7 da manhã às 5 da tarde, com uma hora de almoço. Quando ela saía, terminava o expediente dela, ela sempre levava serviço para casa. Então, sabe, se você tem filho, sobrinho, sabe aqueles, sei lá, Páscoa, e a criança volta com uma orelhinha de coelhinho. Aquilo ali não foi feito dentro da sala de aula. A professora já leva aquilo pré-desenhado, cortado, para que a criança só cole uns glíteres e dê uma decoradinha e escreva o nome dela. Lembra assim, o dia das mães, a mesma coisa. E isso eu estou falando ainda de datas, né? Você vai me dizer, ah, data que só acontece de vez em quando no ano. Só que todos aqueles desenhinhos, por exemplo, que seu filho chega da escola com um desenho numa folha sulfite pintado, aquele desenho foi preparado para seu filho fora do horário de expediente que está lá registrado na carteira da professora. Quantas e quantas vezes eu ajudei amigas minhas a, por exemplo, recortar uma atividadezinha que elas iam levar no dia seguinte? Então, elas levavam essa atividade para casa, iam para uma gráfica, imprimiam essa atividade. E quando não dava para imprimir na impressora da própria escola, né? Quando dava, era sempre depois do expediente. E aí elas pegavam essa atividade, levavam para casa, e aí recortavam uma por uma em casa, fora do expediente. Aí, as pessoas costumam dizer, né? Ah, professora trabalha de segunda a sexta, das sete às cinco, tem o fim de semana livre, tem férias duas vezes no ano. A realidade é que as férias duas vezes no ano são 15 dias no começo do ano e 15 dias no meio do ano. Ou seja, só tem férias uma vez no ano. Porque se você, ser humano normal, pega férias de 30 dias uma vez no ano, é só você dividir as suas férias de 30 dias por dois, e fazer 15 e 15, você vai ter duas vezes no ano também, né? Então, assim, é só uma férias, só que é uma férias dividida. O que acaba sendo ainda pior, porque a professora não consegue programar, por exemplo, uma viagem longa. Ah, quero fazer um intercâmbio e passar um mês fora do país aprendendo língua. Ela não pode, porque as férias delas são divididas. E, normalmente, os diretores, os encarregados das escolas, não abrem exceção para isso. Então, não adianta a professora chegar lá e falar, ah, mas eu posso deixar para pegar minhas férias no meio do ano? Ou, no fim do ano, 30 dias corrida para poder fazer uma viagem, não sei o que lá. Normalmente, a resposta é não. O fim de semana, não preciso nem dizer nada, né? É quando elas estão corrigindo as provas dos trabalhos e recortando o desenho para o resto da semana. E, além de tudo isso, ainda tem todo o estresse psicológico que envolve você cuidar de crianças, de outras pessoas. Porque, assim, ó, a criança, ela não estressa a gente. E isso eu posso dizer com conhecimento de causa, porque eu fui para a sala de aula, eu fiz os meus estágios, os estágios obrigatórios da faculdade, né? Eu realmente fui e fiquei lá na sala de aula. Inclusive, durante a minha formação, teve um estágio que era para eu observar uma professora, mas, ao invés de eu observar ela, eu fui jogada numa sala e tive que dar aula sozinha, porque não havia professora para cobrir aquela sala. Então, assim, queria deixar claro aqui nesse vídeo que eu não estou aqui para dizer que trabalhar como pedagoga seja o pior emprego do mundo. Eu só estou aqui para dizer que eu coloquei na balança. Então, assim, eu estava como empreendedora num lugar onde eu sou a minha chefe, eu faço os meus horários, mais ou menos, né? Porque eu tenho que trabalhar no horário comercial, mas eu não tenho ninguém me mandando fazer isso ou aquilo, eu não tenho ninguém tomando as decisões por mim. Então, se eu tenho um trabalho que eu posso deixar para depois, se eu quiser tirar uma tarde para dormir, esse é um problema meu e ninguém vai me dizer nada a respeito disso. Então, já está aí na lista de prós e contas com um baita prós, você for ver que o horário da professora é fixo lá da E7 e A5, né? E aí, se você for ver que tem o extra trabalho também, que ninguém enxerga das professoras, porque todo mundo acha que a professora só fica ali dando aula das E7 e A5 e depois ela não faz nada mais a respeito do seu trabalho. E isso não é verdade. Valorizem as professoras. Eu não estou falando só da pedagoga, eu estou falando de todos, aliás, dos professores, né? No geral, todos. Porque é muito trabalho fora do horário de expediente, tá? E eu não estou dizendo que todas as escolas do país serão assim. Pode ser que aí na sua bolha tenha uma escola maravilhosa onde os professores não precisem levar serviço para casa. Beleza, mas assim, das meninas que estudaram comigo, que se formaram comigo, todas elas vivem situações iguais a isso que eu descrevi para vocês nesse vídeo. E aí eu estava num trabalho que era meu, onde eu era minha própria chefe, onde eu fazia os meus horários. E claro, às vezes eu tenho que trabalhar muito mais do que uma pessoa que é registrada. Mas se eu quiser tirar uma folga numa segunda-feira, eu posso me programar e tirar. Entendeu? E uma professora, ela não pode fazer isso, porque ela vai ter que faltar, né? Daí, além disso, eu também estava ganhando mais do que o piso salarial. Então, assim, mesmo que eu estivesse ganhando a mesma coisa que o piso salarial de pedagogia, ainda compensaria mais porque eu era minha chefe, né? Só que além de eu ser a minha chefe, eu ainda ganhava mais do que o piso salarial de pedagogia. Me responde, você trocaria a sua empresa que está dando certo por um emprego registrado na área onde você se formou para ganhar menos e trabalhar mais? E também ser menos valorizado, né? Porque professor no Brasil é muito desvalorizado. A gente, infelizmente, a gente sabe disso. De qualquer maneira, eu queria deixar claro que eu não estou aqui para dizer para você não fazer pedagogia, para você desistir do curso, ou para... não sei. Não estou aqui para te desmotivar. Só estou te contando a realidade do que te espera após a sua formação, tá? Pode ser que você encontre um caso diferente do que eu te descrevi depois da sua formação, mas na minha experiência de vida e com todas as pessoas que eu conheço que se formaram junto comigo, ou um ano antes, ou um pouquinho depois, todas passaram e passam por essa situação que eu estou te descrevendo aqui. O que eu queria com esse vídeo não era te desanimar, era só que você me conhecesse melhor aí do outro lado, entendesse as minhas razões. E era isso por hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aparecendo aqui a minha playlist de vídeos de study vlog da minha atual faculdade que eu estou fazendo curso de nutrição. Se vocês quiserem saber alguma coisa a respeito do curso atual também, deixa aí nos comentários que eu faço vídeo respondendo as perguntas de vocês. E vou deixar aparecendo aqui no alto um outro vídeo também, então escolhe um deles e vai lá assistir, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!